Noite, Laida! Hum, notícia de hoje é... É! As câmeras do credo, você vê, pegaram eles em flagrante. Estavam se reunindo. Estavam se reunindo. Não se sabe para que se era só uma reunião ordinária do final de ano para fazer prestação de contas ou se era organizando uma manifestação, né? Pode ser que seja isso também. Não se sabe. Mas as câmeras do credo, você vê, pegaram eles se organizando no Incluso, no fundo da Quaras. Hum, hum. Se até os Airubu, de Urubu, estão se reunindo. Então, isso já é um negócio assim que destínca. Só tem que dizer, isto destínca na caniça. Já, já, já. Sabe lá o que eles vão fazer. Eu vou, Alfa, cuidar nos Airs, já. Depois para vocês e volto para os estúdios do Crisvv, feito especialmente para vocês. Tchau! 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 Tchau!